Não chore mais, composição de Roberto Reis, gravando o produtor Fernando Cardoso Você precisa crer que Deus ama você Quer te salvar, por tanto amar E te amar pra valer Deus só não tem prazer De ver você sofrer O que Ele quer, homem e mulher Fazer feliz você Não chores mais Deus quer te salvar Quer te dar a paz Venha como está Não chore mais Deus quer te salvar Quer te dar a paz Venha como está Venha como está Se arrependa já Deus tem perdão e salvação Hoje Ele quer te dar Não chore mais Deus quer te salvar Quer te dar a paz Venha como está Venha como está Venha como está Não chore mais Deus quer te salvar Quer te dar a paz Venha conquistar Não chore mais Deus quer te salvar Quer te dar a paz Venha conquistar